Olá, Luna! Pai do Senhor Jesus! Tudo bem com você? Eu sou a professora da Lila, pra quem ainda não me conhece. Hoje temos mais uma aula aí na nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição é a lição número 8, né? A nossa revistinha aí, o dos adolescentes, que tem como tema Jesus o Nosso Salvador. A lição de hoje é a lição número 8. Essa capinha aqui, ó, pra quem tá com a revista. Que o tema é Ele Venceu a Morte. Gente, então, todo o conteúdo vai tá lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, desde o versículo 53 ao 58. Então, você fica aí com a sua Bíblia e a gente vai ler rapidinho, tá? Vamos ler, então, o que tá escrito lá em Bíblia diz, que diz que tá em João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Você tá com a sua Bíblia? Então, vamos ler em João, capítulo 11, versículo 26. 25 e 26, que diz assim. Então, Jesus afirmou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Então, a gente vai pra nossa lição. Na lição anterior, só pra dar uma recapitulada, a gente falou sobre a ressurreição de Jesus. Lembra que a gente estudou ao longo dessa revista aí sobre a vida e a jornada de Jesus aqui na Terra? Então, na lição anterior, comentamos que Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, né? E a nossa esperança está nessa ressurreição. Que Jesus, ele está vivo. Glória a Deus. Nós vivemos numa sociedade, numa sociedade muito secularizada, onde as pessoas, elas dão mais valor ao que é tocado. E o sentimento, ele acaba ficando de segundo plano. Porém, na Bíblia, diz que nós não devemos nos apegar com as coisas desse mundo, né? Então, muitas vezes, a pessoa acaba tendo o valor pelo que ela tem. E não é legal a gente pensar dessa forma, né? Ah, se eu tiver um carro. Ah, se eu tiver uma boa faculdade. Ah, se eu tiver, se eu tiver, se eu tiver. Se eu tiver dinheiro. E não. Então, na palavra de Deus diz, lá em João, no capítulo 17, versículo 16, que a igreja não é deste mundo, né? Nós não estamos aqui pra sempre. Nós estamos aqui no mundo, no planeta Terra, de passagem. Então, o que importa é quem você é e não o que você tem, né? Então, é importante a gente valorizar os sentimentos, valorizar o outro, não apenas o que ele tem. E hoje a gente vai falar aí, o nosso tema, né? Ele diz que ele venceu a morte. Então, a gente estudou na lição anterior que Jesus ressuscitou. Então, o nosso Jesus, ele venceu a morte. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre morte. Pensa comigo, por que será que as pessoas têm medo de morrer? Você tem medo de morrer? Por que será? Você, como cristão, você deve ter medo da morte? A gente vai falar sobre isso. O evangelho, ele significa boas novas, que quer dizer boas notícias. E tudo isso tem a ver com o quê? Com a insurreição. Lembra que Jesus ressuscitou? Se Jesus não tivesse ressuscitado, não ia ter o evangelho. Não ia ter essas boas novas, né? Como nós íamos contar as boas novas se ele não tivesse ressuscitado, né? Se tivesse terminado a história de Jesus com a morte. Pum, acabou. Então, Jesus ressuscitou para que essas boas novas sejam aí faladas pelo mundo todo. Aí a gente fala sobre morte. Nenhuma pessoa que está com o seu emocional saudável vai querer morrer, não é verdade? Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando, ah, eu quero morrer. Ah, eu não aguento mais. Por que será que isso acontece, né? Ah, porque ela acha que saindo dessa vida que ela está vivendo atual, a solução vai ser a morte, que é uma vida que ela não conhece. Então, quem está com o seu emocional saudável nunca quer desejar morrer, né? Quer viver. E então, por que a gente tem medo de morrer? Resumidamente, temos medo de morrer porque é o desconhecido. Você não sabe como vai ser depois que você sair aqui desse mundo, né? Então, o desconhecido, tudo que você não conhece, causa medo, causa um pouco, assim, de receio. Aí nós podemos pensar, nossa, como será a morte? Será que dói? Né? Então, ninguém nunca morreu e voltou para poder contar para a gente como é que é. Então, a gente fica mesmo com medo de morrer. Então, tudo, quando você morre, você fica pensando, nossa, tudo que estava planejado, não vou conseguir fazer, né? Acabou. Então, dá esse medo. Ah, eu estava pretendendo viajar. Se você morre, você não viaja? Então, isso causa esse receio. Então, por isso que muitas vezes nós ficamos com esse medo de morrer. Porque a gente não sabe como será, o que é, né? É o desconhecido. E tudo que você tem planejado, quando você morre, não acontece. Em segundo lugar, nós, seres humanos, não estamos preparados emocionalmente para a morte. Mas por que será? Porque quando Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher, Deus não criou com o plano de que nós morrêssemos. Olha que interessante. Então, isso também causa em nós esse medo, esse pavor da morte. Porque quando nós fomos criados pelo nosso Criador por Deus, o objetivo não era que, ao final, nós morrêssemos. Não. O objetivo é que a gente vivêssemos para sempre. Porém, quando Adão e Eva desobedeceram o que Deus tinha ordenado, o que aconteceu? Veio o pecado. E com isso veio o castigo, que é a morte. Então, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós ficaríamos vivos, adorando a Deus para todos sempre. Porém, como ele desobedeceu, o pecado veio ao mundo e, com isso, veio a morte. Então, a morte, ela é o castigo, né? Ela é a consequência do pecado. E como a gente sabe o que é pecado, é tudo que nos afasta de Deus, tudo que não agrada a Deus. Adão e Eva, eles não erraram por ter comido fruto proibido. Eles erraram porque ele desobedeceu, né? Então, Deus tinha falado pra ele, não coma. Era como se Deus tivesse falado assim pra eles, ó. Adão e Eva, vocês não podem pisar ali. Não pisem. Aí, eles foram lá e pisaram. Então, isso é desobedecer. Deus tinha dado uma ordem. Não coma desse fruto. Muitas vezes, isso acontece com a gente também, né? Nosso pai, a nossa mãe, pastor, dá uma orientação. Uma professora diz, não faça isso. Aí, nós ficamos perguntando, ai, por que não vou fazer? O que vai me dar de consequência se eu fizer? Ah, não tem nada demais. É tranquilo. Ah, eu vou fazer sim, eu vou experimentar. Então, muitas vezes, um amiguinho fala assim pra você, olha, experimenta isso. Isso é bom, vai te fazer feliz. Aí, o seu pai, sua mãe diz, fala, você não faça isso. Você não pega em nada de ninguém. E aí, você acaba dando ouvido pra esse amiguinho e pega e faz. Ou vai até aquele lugar que seus pais tinham ordenado pra vocês não irem. E aí, vocês falam, ah, não vai acontecer nada. E aí, quando vocês desobedecem, vão, fazem, pegam. Que não era pra ser feito, vem uma consequência. E, às vezes, essas consequências, muitas das vezes, não é boa. É uma consequência que pode trazer dor, pode machucar. E, às vezes, pode até tirar a nossa vida, né? Morrer. Então, é muito importante que nós, você como pré-adolescente, sempre obedeça o papai, a mamãe, o pastor, a professora da escola dominical, a professora da escola. Pessoas adultas que procuram o nosso melhor, que querem o nosso bem. Então, não podemos desobedecer. E, olha só, devido à desobediência de Adão e Eva, veio o pecado ao mundo. E esse pecado, né, trouxe o que? Um castigo, olha só, a morte. Então, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, todos nós pecamos. E por isso, estamos condenados à morte. Por isso que um dia, vamos todos morrer, né? Ninguém sabe como vai ser, quando, porém, temos que estar o quê? Preparados. Preparados para quê, professora Dalila? Para estarmos com Deus. Todos aqueles que morrem, né, que finaliza a vida terrena aqui, não acaba. Tipo, o que aconteceu? Não é para onde eu vou. Sabemos que aí tem o céu, que é reservado para todos aqueles que crer primeiramente em Jesus, né? Então, quando Jesus, ele viu o mundo e devido, ele morreu, ressuscitou e devido à sua ressurreição, nos dá a esperança de quê? De termos uma vida eterna. Todos aqueles que acreditam em Jesus, ele, sabe o que ele nos dá? A salvação. E nem precisa pagar por isso. É de graça. É verdade. A salvação, ela é gratuita para todos aqueles que crer, que tem fé, que acreditam em Jesus e na sua ressurreição, acreditam que ele está vivo, que ele vive e que ele é o nosso salvador. E por que será que Jesus ressuscitou? Porque Jesus, ele é santo. Ele veio ao mundo, viveu como nós, porém, ele nunca pecou. Então, como é que ele poderia ter continuado morto se ele nunca pecou? Sendo que a morte, ela é um castigo do pecado. Então, como Jesus nunca pecou, a morte não poderia ficar com ele. Não poderia. Porque a morte, ela é um castigo do pecado. Então, Jesus nunca pecou. Então, ele ressuscitou. E todos aqueles que vivem aqui, né, na terra, se santificando. Ai, mas é tão difícil. É impossível ser santo, professora Dalila. Não dá para ser santo. Dá sim. O que é se santificar? É você se afastar do pecado. Muito fácil entender isso. Ah, mas se eu for santo, eu vou para o céu. Exatamente. Muitas pessoas acabam até falando isso de forma meio sacástica. Zoando. Ai, você não é santo. Ai, não existe pessoa santa. E isso está errado. Por quê? Porque nós, cristãos, devemos nos santificar. E é todos os dias. E como fazemos isso? Se afastando do pecado. Né? Falando a verdade. Orando. Amando. Né? Fazendo sempre o que agrada a Deus. E caso aconteça. E você fazer alguma coisa que você viu ali que você entristeceu o coração de Deus. A gente sabe quando a gente entristece. A gente sabe quando a gente faz alguma coisa de errado. E que Deus ficou triste. Então, quando acontecer de você fazer alguma coisa errada. Que vai deixar Deus triste. O que você faz? Você pede perdão. Né? Fala assim. Senhor Jesus, me perdoa pelo que eu fiz. E é importante você dar nome para o seu erro. Para o seu pecado. Né? Às vezes você fala assim. Ah, Senhor, me desculpa pelo que eu fiz. Opa. Você sabe o que você fez. Então, você dê nome. Senhor, me desculpa, Senhor. Me perdoa por eu ter falado aquele palavrão. Me perdoa. Porque quando você fala o que você fez. Quando você dá nome ao pecado. Aquilo se torna consciente em você. Né? Se torna vivo. Então, o que que faz? Você não vai realizar mais. Né? Aquilo se torna tão real. Que você fica, nossa. Eu tô muito errado. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser uma pessoa diferente. Então, não é simplesmente fácil. Eu me perdoa pelo aquilo que eu fiz. Não. Seu cérebro até vai esquecer. Se você dá nome. Certeza que toda vez que você lembrar. Você vai ficar, nossa. Eu não vou fazer mais isso. Né? Então, fez alguma coisa que não agradou a Deus. Pede perdão. Fala o nome. Senhor, me perdoa por eu ter feito. Aí, você fala tal coisa. E Deus vai perdoar você. E você não vai precisar mais ficar falando o tempo todo o que você fez. Perdiu perdão? Esquece. Segue uma vida nova. E isso é se santificar. Se aproximar de Deus todos os dias. Então, quando você se santifica, se aproxima de Deus, você é um verdadeiro cristão. E quando você findar a sua vida aqui na Terra, né? Acabar, chegar o momento aí de você passar por essa fase da morte, você não vai estar com tanto medo assim. Porque você sabe pra onde você vai, né? Você vai estar perto de Jesus. Aquele que ressuscitou. É verdade? Agora, aqueles que fazem coisa errada, peca. Que não tá nem aí pra Jesus. Quer pintar e bordar, não é verdade? O que que acontece? Esse não tem como, né? Ir pro céu. Porque o céu é um lugar santo. Então, como é que eu vou entrar no céu se eu tô toda suja? Faço tudo errado. Que eu desagrado a Deus o tempo todo. No céu não pode entrar ninguém que desagrada a Deus. Não é verdade? Então, estamos aqui na Terra como um treinamento. Como é que eu estou levando a minha vida? É um treinamento. Então, estamos sendo monitorados aí o tempo todo. Por quem estamos sendo monitorados? Por Deus. Deus olha pra você todos os dias e vê o que você faz de certo e o que você faz de errado. Pra onde você merece ir. Se você merece ir pro céu juntinho dele ou você merece ir pra um outro lugar, né? Onde ficam suas pessoas ruins que desobedecem a Deus. Então, na lição de hoje que você possa refletir sobre o que falamos, sobre a morte e sobre a vida, né? E ficar com o coração aí tranquilo de que um dia, quando chegar esse momento, você irá pra um bom lugar. Então, que você procure todos os dias se aproximar de Deus, tá bom? Um abraço bem forte e ó, um convite. Eu espero você presencial na nossa Escola Bíblica Dominical, aos domingos. Oito e meia da manhã. Não é tão cedo, né? Dá pra acordar, tomar um café e aí, lá presencialmente, é bem legal. Porque a gente conversa, faz dinâmica, faz uma brincadeira em grupo. Podemos fazer umas competições também. E fica bem legal pra podemos entender a Palavra de Deus, né? Porque um cristão que tá embasado, que lê e que entende a Palavra de Deus, é um cristão saudável, um cristão forte, que vence aí qualquer tentação do pecado. Então, tá bom? Eu espero você também presencial na nossa igreja, na nossa Escola Bíblica Dominical. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês, né? Aprendendo um pouco aí da nossa revistinha da Escola Dominical. E que eu possa encontrar você presencialmente. Um beijo.